Graça e paz a você meu irmão e minha irmã em Cristo. Estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Oração a Deus, pedindo que fortaleça a nossa fé, através da intercessão do santo do dia. Querido Pai, o Senhor tem dado aos santos do céu, a felicidade eterna que vivem agora na plenitude de sua glória. Devido ao teu santo amor, eles também se preocupam comigo e com minha família, meus amigos, minha igreja, meus vizinhos. Obrigado pelo dom da sua amizade, e pelo testemunho de uma vida santa. Eu peço aos nossos santos padroeiros, e todos os santos, que se tornaram particularmente queridos para mim, a intercessão por nós. Peço-lhe que nos ajude a caminhar com segurança, no caminho estreito que conduz ao céu. Ó Senhor, dai-nos sua assistência para vencer a tentação, ganhando a plenitude da vida, amém. Hoje, dia 11 de abril, no Santo do Dia, comemoramos Santa Gema Galgani. Gema, nascida em 1878, era uma mística leiga, que fez voto de virgindade. Em sua existência teve uma profunda fé, enfermidades e luto em família, nunca abalaram sua vida cristã, pelo contrário, revigoraram seu intenso amor a Cristo. Ela foi muitas vezes, vista rodeada por uma luz divina, durante as suas orações. Conversava com anjos, e recebia a visita de São Gabriel, e de Nossa Senhora das Dores. Logo recebeu os estigmas de Cristo em seu corpo. Morreu com apenas 25 anos, no sábado santo de 11 de abril de 1903. Imploremos a intercessão do Santo do Dia, Santa Gema Galgani, através da sua oração. Ó Deus, que moldastes a vossa serva santa Gema Galgani, a semelhança de vosso Filho Crucificado. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça que humildemente vos suplicamos, e pela paixão, morte e ressurreição de vosso Filho, possamos permanecer unidos a vós, por toda a eternidade. Isto vos suplicamos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Gema Galgani, desça sobre nós e as nossas famílias, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Fique na presença de Deus.